Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a Guerra de Independência, quando o Brasil precisou pegar em armas para conquistar a sua liberdade. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Em 1807, Napoleão Bonaparte avançava imparável por toda a Europa, conquistando naquele ano a Espanha, até então um grande aliado de Portugal. Com a conquista de Espanha, o próximo alvo de Napoleão foi Portugal, com o príncipe regente Dom João de Bragança, futuro Dom João VI, recebendo de Napoleão uma intimação para fechar os portos portugueses aos navios britânicos, prender todos os cidadãos britânicos em Portugal e declarar guerra à Inglaterra. Após muita ponderação e debate entre grupos contra e a favor de aceitar os termos franceses, a decisão de Portugal foi a de que não declararia guerra à Inglaterra. Uma decisão que enfureceu Napoleão, que ordenou a imediata invasão de Portugal a partir da Espanha, com o ataque começando no dia 19 de novembro de 1807. Diante de uma força de 50 mil homens muito bem treinados e experientes, o príncipe regente tomou uma decisão inédita em toda a história. Retirou a capital do reino de Portugal de Lisboa, embarcando numa gigantesca frota com destino ao Brasil, que passaria a ser a sede do reino. Até então, nunca um monarca europeu tinha sequer visitado alguma das suas colônias, quanto mais transferir para uma colônia a sede de todo o seu reino. Essa decisão foi uma jogada de mestre do príncipe português, pois impediu que Napoleão fizesse com Portugal o que tinha feito com a Espanha. Com Napoleão declarando mais tarde que, de todos os príncipes e reis europeus, o único que o conseguiu enganar foi o príncipe regente Dom João de Bragança. Saltando no tempo, em 1820, a ameaça de Napoleão sobre a Europa já tinha desaparecido, com os políticos portugueses já não vendo a necessidade de manter o Brasil como sede do reino. Levando a que no dia 24 de agosto daquele ano arrebentasse na cidade do Porto a chamada Revolução Liberal, que, dentre outras coisas, determinava o fim do absolutismo, a criação de uma constituição transformando o rei em poder moderador, e determinando também o retorno da família real portuguesa para a Europa. Devido a uma fortíssima pressão, Dom João VI viu-se obrigado a retornar para a Europa em 1821, mas, mais uma vez, agiu com extrema esperteza, deixando no Brasil o seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara de Bragança, como o príncipe regente do Brasil. Essa decisão enfureceu profundamente as cortes portuguesas, que desejavam retransferir a sede do reino para a Europa, e devolver o Brasil a sua antiga condição de colônia. Mas com um príncipe regente no Brasil, isso seria impossível, levando as cortes a iniciarem uma fortíssima pressão para repatriar Dom Pedro de Alcântara de Bragança. Toda essa pressão em rebaixar o Brasil e repatriar o seu príncipe regente, levou a uma forte tensão em diversas províncias, com destaque para a de Pernambuco, que no dia 29 de agosto de 1821, pegou em armas para expulsar os portugueses da região, resultando em outubro daquele ano na Convenção de Beberibe, consolidando Pernambuco como a primeira região brasileira a declarar a sua independência de Portugal, após a expulsão de todas as tropas portuguesas. No dia 9 de janeiro de 1822, foi entregue ao príncipe regente um abaixo assinado com 8 mil assinaturas, pedindo que ficasse no Brasil. Diante dessa manifestação de apoio popular, Dom Pedro proclamou o famoso Fico, dizendo, Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que eu fico. Para Portugal, isso foi uma autêntica declaração de guerra, e apenas dois dias depois, duas mil tropas portuguesas ocuparam o Morro do Castelo, no centro do rio. O que levou a uma forte reação popular contrária, que culminou na sua expulsão do Brasil por ordem do próprio Dom Pedro. A pressão portuguesa atingiu o seu ponto máximo em setembro de 1822, quando as cortes portuguesas anularam os atos do gabinete de José Bonifácio, o ministro dos negócios estrangeiros do Brasil. Com Portugal enviando para o Brasil uma intimação, ordenando o retorno imediato de Dom Pedro e a sua esposa, Dona Leopoldina, e a dissolução das instituições governamentais no Brasil. Diante de toda essa pressão, Dona Leopoldina, que no dia 2 de setembro de 1822, estava como regente no Rio de Janeiro, na ausência do seu marido, convocou uma sessão do Conselho de Estado, na qual decidiu, em conjunto com José Bonifácio, pela separação total do Brasil de Portugal, assinando a Declaração de Independência. No dia 7 de setembro, um mensageiro entregou a Dom Pedro, que retornava de São Paulo para o Rio, um resumo dos acontecimentos que levaram à Declaração de Independência, com fontes históricas dizendo que após ler a mensagem, virou-se para sua guarda de honra, e disse que diante da insistência de Portugal em escravizar o Brasil, nenhum vínculo unia mais aqueles dois países. E em seguida, arrancou a braçadeira azul e branca, simbolizando Portugal, ordenando aos seus homens que fizessem o mesmo, e desembanhou a sua espada, proferindo o célebre grito, Independência ou Morte. A separação oficial ocorreu no dia 22 de setembro, quando Dom Pedro, referindo-se ainda como príncipe regente, enviou uma carta ao seu pai, contando os acontecimentos. Com Dom Pedro escolhendo o dia 1º de dezembro de 1822, o aniversário da aclamação do seu pai, como o dia da sua própria aclamação, coroando-se e assumindo o título de Dom Pedro I. A guerra que se seguiu a esses eventos, era totalmente desvantajosa para o Brasil recém-independente, uma nação que naquela época, não tinha mais do que 4 milhões de habitantes. Com praticamente todo o poder político e econômico, nas mãos de brancos nascidos em Portugal, os chamados Reinois, e de brancos nascidos no Brasil, conhecidos como Manzombos. A força militar leal a Portugal no Brasil, era de cerca de 12 mil soldados, espalhados ao longo da costa, concentrados principalmente no Nordeste, com 3 mil dedicados ao cerco a Montevidéu. A Marinha Brasileira estava em péssimas condições, com a maioria das embarcações, ainda dos tempos da chegada da Família Real ao Brasil em 1808. De acordo com algumas fontes, a Marinha Brasileira naquela época, era composta por no máximo 8 navios de guerra e 200 canhões, com os portugueses contando com o dobro dessa força. Essa desvantagem numérica, obrigou o Brasil a adquirir, em caráter de urgência, navios de guerra, mas como o país não tinha crédito internacional, foi feita uma oferta pública de ações, com Dom Pedro I adquirindo pessoalmente, 350 ações, inspirando milhares de pessoas a fazerem o mesmo, o que permitiu ao Brasil, adquirir mais alguns navios. Dom Pedro I sabia que estava em desvantagem, e por isso sabia, que não poderia esperar Portugal atacar primeiro, levando-o a adotar uma estratégia muito inteligente, que passou por atacar, cercar e isolar, as principais guarnições portuguesas no Brasil, obrigando a que baixassem as armas, uma de cada vez. Com a estratégia de Portugal, passando por retirar os seus 3 mil homens de Montevideo, para reforçar a guarnição da Bahia, e enviar a sua poderosa marinha, para bloquear e conquistar o Rio de Janeiro. Para garantir o controle da Bahia, uma das mais importantes províncias do reino, Dom Pedro I ordenou a criação de batalhões patrióticos de voluntários, enviando para lá, alguns navios de guerra, sob o comando de Pierre Labatout, um oficial com grande experiência de combate, das guerras napoleônicas. Toda aquela força desembarcou em Maceió, em Alagoas, rumando para a Bahia a pé, uma marcha durante a qual, foram reforçados por novos efetivos de Pernambuco. Dentre esses soldados, estava a lendária Maria Quitéria, que após fugir da fazenda onde morava, e assumir uma falsa identidade masculina, alistou-se no Batalhão dos Periquitos. O seu desempenho no regimento de artilharia, lhe valeu a promoção ao posto de primeiro cadete, tendo sido condecorada por Dom Pedro I, que lhe concedeu um soldo vitalício de Alferes. Portugal enviou um reforço de 2.500 homens para a Bahia, que se juntaram aos quase 2.000 que retornaram de Montevidéu. No entanto, o cerco brasileiro a Salvador, tanto o terrestre como o naval, sob o comando de Lorde Thomas Cochrane, complementados por importantes vitórias em Cabrito e Perajá, tornaram a posição portuguesa em Salvador, impossível de ser mantida por muito tempo, obrigando o comandante local Madeira de Melo, a capitular e abandonar a cidade no dia 2 de julho de 1823. Paralelo a isso, desenrolaram-se outras três campanhas militares importantes, a do Piauí, do Pará e do Maranhão, na qual se destacou Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. A campanha do Pará foi decidida pela astúcia e não pela força das armas, com Dom Pedro I enviando um único navio de guerra comandado por John Pascoe Grenfell, que anunciou que uma grande frota estava chegando com a missão de bloquear Belém, levando os portugueses a baixarem as armas. Devido às gigantescas distâncias, a recém-nascida Marinha Brasileira, sob o comando de Thomas Cochrane, foi fundamental para a Guerra de Independência. A nossa marinha, que começou com apenas oito navios de guerra, antigos e obsoletos, conseguiu se modernizar em menos de um ano, e graças à contratação de mercenários britânicos e americanos, equipou seus navios com marinheiros muito experientes em combate, cercando e isolando os redutos portugueses ao longo da costa, e chegando mesmo no final de 1823, a foz do Rio Tejo em Lisboa, perseguindo os últimos navios portugueses que fugiam do Brasil. Em março de 1824, após uma guerra que tinha começado em agosto de 1821 em Pernambuco, as forças portuguesas estavam derrotadas no Brasil. Mas Portugal só reconheceu a nossa independência em agosto de 1825, após o Brasil aceitar pagar uma grande soma em dinheiro à corte portuguesa, e assinar um acordo de livre comércio com a Inglaterra. É impossível saber exatamente quantas pessoas morreram na Guerra de Independência, com historiadores estimando um número que oscila entre os 3 e os 5 mil, ou cerca de 0,1% da população brasileira da época, o que corresponderia hoje a cerca de 220 mil baixas fatais. Em 1822, diante do risco de ser novamente escravizado e rebaixado ao status de colônia, o Brasil, mesmo em inferioridade numérica e tecnológica em todas as áreas, não se deixou intimidar, declarando a sua independência e pegando em armas para garantir a sua liberdade e a dos seus filhos. Que aquela luta sirva de inspiração para que a geração atual de brasileiros nunca desista da sua independência e liberdade. Homens deram a vida por essa liberdade no passado, e o mínimo que podemos fazer hoje é garantir que essa liberdade não nos será tomada. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E em homenagem ao dia da independência do Brasil, entre os dias 3 e 7 de setembro, a loja do canal oferecerá um desconto incrível de 20% em todos os artigos da loja. Basta inserir o cupom de desconto que aparece aqui na tela no ato da compra. Não perca essa incrível oportunidade para economizar na compra daquele presente super legal. O link da loja está aqui na descrição. Basta inserir o cupom de desconto que aparece aqui na tela no ato da compra. A liberdade, o horizonte do Brasil, Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, já raiou a liberdade. Brava gente brasileira, longe da Alemão servir, Café Raiou a liberdade, já raiou a liberdade, já raiou a liberdade. A Ano�dão es roses,IEV, Os milhões que nos forjavam Da perdidas do Flamengo O rival mais poderoso Somo deles o Brasil O rival mais poderoso O rival mais poderoso Somo deles o Brasil Brava gente brasileira Longe vai, temor se vir Ou ficar a parte ali E ou morrer pelo Brasil Ou ficar a parte ali E ou morrer pelo Brasil Não tem mais vinde as falagens Que apresentam pra seus rios Vossos peitos Vossos braços São muralhas Do Brasil Vossos peitos Vossos braços Vossos peitos Vossos braços São muralhas Do Brasil Vossos peitos 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 O Brasil, vou ficar a parte aqui e o morrer no Brasil. O Brasil, vou ficar a parte aqui e o morrer no Brasil. O Brasil, vou ficar a parte aqui e o morrer no Brasil. O Brasil, vou ficar a parte aqui e o morrer no Brasil. O Brasil, vou ficar a parte aqui e o morrer no Brasil. O Brasil, vou ficar a parte aqui e o morrer no Brasil. O Brasil, vou ficar a parte aqui e o morrer no Brasil. O Brasil, vou ficar a parte aqui e o morrer no Brasil.